Ó, essas crianças, a bola e os adultos também, é só fazer assim, ó, fechou a mão, não precisa de prática nenhuma. Com 20 mil reais você já aprende a fazer. Colocou, ó, na mão, ó lá que legal, vai sumir. Essa é legal demais, né? Parece mágica, ó lá, ó, se fechar a mão você só faz isso, ó, fechou a mão, olha que maneiro. Essa daqui é boa demais, ó lá, é só colocar na mão. Essa dá 20 mil reais e eu ensino na hora. Se quiser tirar do bolso, vai lá no bolso, ó, vai tirando do bolso. É legal que eu vou mostrar uma com baralho. Olha essa do baralho, olha aqui, mãe. Essa daqui também é boa. Vai mostrar assim, ó, tem alguma coisa aí dentro? Nada, vazio, é isso aí. Aí tu vai mostrar assim pra rapaziada, olha lá, várias cartas, não tem carta em vídeo. Puxa uma carta, por favor. Não deixa eu ver, olha a carta. Já viu, devolviu, coloca lá dentro do balalho. Tu lembra qual foi a carta? Lembra, né? Vai lá dentro da caixinha. Vamos nos concentrar na carta, essa dá ilusão, filha da puta. Vai subir, né? A carta vai ser expulsa devagarzinho. Olha lá, cara, né? Essa também é a puta, caralho. Essa tu vai deixar as crianças lá com uma fuga atrás. Mas vem cá, eu vou aprender. Essa também tá bom de me reje. E é simples de fazer, tá? Agora, olha essa daqui. Essa aqui é um espetáculo. Não precisa de prática, não precisa de habilidade. Vai mostrar o baralho assim, ó. Vale esse cara. O colega só vai pegar na carta qualquer, não consegue pegar em outra. Coloca o dedinho no baralho. Não deixa eu ver a carta. Olha a carta, mostra pra rapaziada. Já mostrou, né? É só devolver. Olha que maneira. Aí você cobre assim, ó. Só cobrir. Sobe. Ah, eu não acredito. Eu vou aprender a fazer, ó lá. Eu vou dizer o quê? Paus. Coloquei em cima. Tirei uma carta de baixo e cobrei ela. Se apertar, a carta já desceu. Ei. Essa é boa. Vamos ver se tem mais oito de paus no baralho. Vamos ver se tem mais. Olha lá. Não tem mais oito de paus no baralho. Vai deixar as crianças com a puma atrás da orelha. Olha lá. Mostra de um lado. E passa a mostrar do outro pra provar que não é lixado nem colado. Cadê o oito de paus? Não tem mais. Agora eu vou pegar oito de paus e fazer assim, ó. Olha bem pra minha mão. Coloquei em cima. Cortou o baralho. Eu corto onde eu quiser. Sobe. A carta subiu. Oito de paus. Aí. Essa é maneira. Posso cortar quantas vezes eu quiser. Olha lá. Oito de paus. Corta aqui em cima. Sobe. A carta subiu de novo. Olha lá. Oito de paus. Aí pra deixar. Olha lá. Aí tu pega o oito de paus e faz assim, ó. Uma, duas, três. Quantos oito de paus você viu no baralho? Só viu um, né? Só que agora você tá empenotizado. Aí. Olha o que aconteceu com o baralho. Transformou num montão de oito de paus. Caracas. Essa é maneira demais, né? Essas as crianças, a bola e os adultos também. O que é que eu vou fazer com o baralho que só tem oito de paus? Pra botar o normal, você pega a carta, passa na pele. Só em passar na pele e botou na pele. Essa é um chuveiro, saca. Aí tu vai deixar todo mundo bolar. Ah, eu não acredito. O baralho voltou ao normal, olha lá. Já voltou ao normal. Essa daqui é, pô. É uma melhor. Essa tá 20 mires, eu ensino na hora. Agora, olha essa daqui, ó. Aqui é uma melhor do que a outra. Essa aqui é 10 mires, também é um espetáculo. Com 10 mires, tu vai aprender um truque desse espetáculo lá. Ó lá, tu vai mostrar assim pra rapaziada, tá? Uma carta eu tenho branca, ó. Essa é branca. Mas eu tenho, ó. Uma, duas, três, que não é branca. E tu mostra assim pra rapaziada. A carta branca, tu vai passar no meio das outras. Tu só vai trocá-la, só troca. Quando você fecha, você faz isso. Passa na pele, só passa na pele, a tinta sai. Caraca, carai. Essa é um espetáculo. Aí, mas vem cá, pode mostrar a carta com a carta, você mostra. Essa ficou branca, essa ficou branca e essa também. Aí, eu tenho uma, duas, três. Aí, isso mostra que tá tudo branca assim. Olha lá. Mas vem cá aí, pode botar o normal. É mais fácil ainda. Faz a mesma coisa. Só vai trocar, olha lá. Troquei. Quando você fecha, passa na pele. Só passa na pele e devolve a tinta. Puta que pariu. Essa, esse truque aqui é um espetáculo. Essa é maneira, hein? Essa tá 10 mires, eu ensino na hora. Tu vai deixar as crianças com a fuga atrás. Será que eu vou aprender? É lógico que aprendem. Olha bem. O dado é qualquer dado. Tem negócio de dado preparado, né? Qualquer um. Tu vai fazer assim, ó. Quantos pontos tem aqui? Tem embaixo do cesto, tem quantos embaixo? Sim. Cola o dedo embaixo. Cola. Só um. Colou. Vira junto comigo. Devagar, vá. Só ficou um ponto. Essa é boa. Olha aí, vê como foi que eu fiz. Essa também é interessante. Essa daí é pra deixar as crianças com a fuga atrás. Sabe por quê? Pode olhar à vontade. Qualquer dado. Você faz qualquer um. Não precisa ser mágico aí. Tem qualquer dado. Escolhe um aí. Pode escolher um desse dado aí. Qualquer um. Aí, pode escolher qualquer um. Escolheu esse. Vou fazer assim. Olha bem pra minha mão. Quantos pontos tem aqui? Dois. Embaixo do cesto, tem quanto embaixo? Um. Em cima tem dois, embaixo tem quanto? Cola o dedo embaixo. Cola. Só um assim. Só um. Colou. Somando dois mais três, dá quanto? Vira junto comigo. Somou certo, sim. Olha aí. Olha aí. Filha da mãe. Mas sabe por quê? Porque a mãe...